Agora uma situação misteriosa. Uma ossada foi encontrada num sítio em Ibiporã. O morador colhia limões, quando de repente encontrou os restos mortais de um homem. Restos mortais? Porque só estavam lá os ossos, só a ossada. Todo o corpo já tinha se decomposto. Há quanto tempo esse homem estava lá? Há quanto tempo essa ossada estava neste local? É difícil para a polícia apontar. Exames vão ser feitos nas próximas horas. A arcada lentária deve ser analisada. E só depois desse trabalho de neropsia é que pode-se chegar à identificação. E só depois da identificação é que a polícia consegue investigar e descobrir. Foi uma morte natural? Essa pessoa foi assassinada ali? O corpo foi desovado em meio a essa plantação de limões? É o que a polícia quer descobrir. Os detalhes agora. Vinícius Boganza, enche a tela. Ossos e a última roupa usada. Foi isso que sobrou da vítima encontrada no meio de um matagal na zona rural de Ibiporã. Um local bastante afastado e de difícil acesso. Próximo de uma plantação de soja. A mata fechada onde esses restos mortais foram encontrados é bem difícil para passar. Não tem trilha, tem bastante árvore e vegetação. Só que, segundo a polícia, um morador que vive num sítio próximo aqui, teria vindo para cá para pegar alguns limões. E aí, chegando aqui, acabou se deparando com essa ossada. Desesperado, ele voltou, seguindo o mesmo caminho e foi chamar os policiais para virem para cá. A polícia militar foi até o local, além da polícia civil e da perícia. Com poucas informações sobre o caso, o inquérito foi aberto para iniciar as investigações. Principalmente para descobrir a identificação de quem seria o corpo. Devido ao estado avançado de decomposição, poucas informações e características a respeito dessa vítima puderam ser levantadas. O Instituto de Criminalística, o IML e também a Polícia Civil foram acionados para fazer as perícias. Mas é bastante trabalhoso para fazer uma identificação nesse tipo de situação. O corpo, devido ao seu estado avançado de decomposição, não possui aí indícios, vestígios, principalmente a respeito das roupas que ele estava utilizando. Agora fica aí a cargo da Polícia Civil proceder as demais investigações. É claro que os laudos periciais são muito importantes, mas a gente conta sempre com a ajuda da comunidade, que poderá fazer as suas denúncias, prestar informações, mesmo que de forma tranquila, segura e anônima, através do 181, o Disque de Denúncia da Polícia Militar, ou o 197, o Disque de Denúncia da Polícia Civil.